Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal E galera, é o seguinte Trazer aqui pra vocês hoje uma forma de upar a intimidade sem gastar a vitalidade Acredite galera, sim, é possível Mas é o seguinte Eu fui fazendo esse vídeo a respeito sobre um outro cara que fez um vídeo Só que ele joga no gringo, no americano E a forma que ele faz é muito eficiente Porque o que acontece? Ele vem num Pokémon aleatório aqui Aí ele vê onde ele tem mais itens de intimidade pra ele poder estar upando Por exemplo, olha só O Megazone aqui, esse loucão aqui Aquele espírito elétrico LR3 da 1500 de intimidade Ele consegue jogar os 10 no Pokémon dele Sem upar a intimidade gastando sino ou gastando aquele fantasminha Ou seja, ele consegue acumular a intimidade no Pokémon dele Sem ter que gastar sino E a forma que ele faz é simplesmente ficar clicando assim bem rápido Só que não funciona, tá vendo? Eu vou upar aqui rapidinho só pra vocês verem Ele fica clicando, tá vendo essas mensagens que aparecem aqui na tela? Quando você upa uma intimidade, por exemplo Deixa eu pegar qualquer uma aqui e vou upar a intimidade nível 1 Aí aparece essa mensagem na tela, certo? Quando ele faz não aparece na tela dele Aí eu pensei, cara, se ele consegue colocar, sei lá Tá vendo essas 47 pedras aqui embaixo? Ele consegue botar todas no Pokémon dele Eu tentei fazer também assim, ó Segurando pra ver, ó Porque é isso que acontece no dele Só que ele tá clicando ao mesmo tempo Ele não coloca o dele e segura igual tá fazendo Chegar no 10 já é parar, ó Parou, viu? O dele não para Ele joga todas essas pedras no Pokémon Então acumula muita intimidade Ah, mas o que isso tem a ver com o nível de intimidade do meu outro Pokémon? Galera, não sei se vocês sabem Mas, por exemplo, se eu pegar o meu Mega Lucario aqui Que tá com a intimidade 36, nível 70 E o nível de fusão dele no mais 10 Eu queria colocar no meu Juratina Toda a intimidade que ele tiver aqui Né? Essa intimidade aqui, ó Toda ela aqui, toda Toda Não vai ser literalmente toda Mas uma boa parte, acho que até 70% é Acho que dá pra confiar Vai pro meu Juratina Provavelmente eu consigo colocar a intimidade de 72 a 73 Se eu jogar o meu Alucard lá Acho que no máximo 72 Não chega a ser tanto assim, não Ou seja, através da fusão Você consegue subir a intimidade Mas como esse método desse cara não tá funcionando no BR Eu não consegui fazer Eu tive uma outra ideia Galera, vocês devem saber aquele modo De você colocar o nível da fusão do Pokémon Upando o Mario, o Caterpie pra Butterfly E aí você joga no seu Pokémon Que dá um nível de fusão legal Sim, é bem da hora fazer isso Eu faço isso até hoje Aí eu pensei Cara, a gente coloca o nível de intimidade deles no 5 Pra poder A gente vem aqui, coloca eles no 5 E coloca eles nível 18 É esse aqui o processo que vocês fazem Vou fazer até dentro desse vídeo Aí vocês clicam aqui em Evoluir Aí você evolui pra Butterfly E você vai lá, joga ele na fusão Eu pensei E se toda vez que eu fizer isso daqui Eu gastar essas pedras aqui Que muita gente tem bastante E colocar a intimidade 10 Galera, normalmente a gente consegue fazer isso Com 40, 50 Pokémons Quando a gente consegue fazer isso A gente pega pra fazer isso Às vezes acaba até o XP Então eu pensei Se a gente vir aqui E pegar essa Butterfly que é o OP Intimidade 10 e jogar Por exemplo Vamos marcar um nível de intimidade 21.093 Aí vamos colocar aquela Butterfly Que eu acabei de pactar com a intimidade 9 Deu mais 80 Olha lá Subiu uma mexariazinha Uma mexariazinha, galera É pouco Mas se você pegar Toda vez que você conseguir Colocar a intimidade no seu Pokémon no 10 E gastar até uns sinos Colocar no 20 Você não vai estar gastando vitalidade Pra poder estar upando a intimidade Eu fiz isso ontem Eu fiz isso ontem Eu contei pra poder fazer esse vídeo Eu upei 38 Pokémons Foram uma porrada de Butterfly Os caralho Upei vários E coloquei Dos 38 Eu botei a VN7 Com a intimidade 20 No 19 no caso Eu não pego mais que isso E o restante tudo Na intimidade 10 Tanto que eu tô sem Tem de intimidade aqui Vocês podem ver Se eu clicar Esse daqui Eu não tenho quase nada Ele eu tenho bastante Vou até fazer com ele Ele eu não tenho quase nada Porque eu gastei tudo Mas galera Consegui upar O meu Redice Do 69 pro 70 Nesse nível É pouca coisa Parece né Porque É um nível de intimidade Só que subiu Mas toda vez que você for fazer Aquela fusão lá Do bugzinho De ficar evoluindo Pokémon E você jogar Essa intimidade 9 Em cima dele Enche bastante Se você for nível baixo E tentar fazer isso É melhor ainda Nível 50 E você senta Vale a pena fazer Então o vídeo vai ficando por aqui É uma ideia bem rapidinha Para mostrar para vocês Eu mostrei para vocês aqui Que a fusão sim Aumenta o nível de intimidade Se você curtiu a ideia Curtiu a dica Deixa um like aí embaixo Se inscreve no canal E a partir de hoje Vai ter vídeo todos os dias de novo Fiquei meio enrolado Essa semana com a família Mas é isso aí galera Vou deixar os links na descrição De sempre Valeu Tchau 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 Tchau